A paisagem da região portuária começa a se redesenhar para um futuro de grandes mudanças. O Porto Maravilha é uma operação urbana que prevê o reencontro da região portuária com a cidade a partir da requalificação de 5 milhões de metros quadrados no quadrilátero entre as avenidas Rio Branco, Presidente Vargas, Francisco Bicalho e Rodrigues Alves. Uma das grandes mudanças será a mobilidade urbana da região com a derrubada do elevado da Perimetral. O elevado da Perimetral, numa decisão recente da Prefeitura, à medida que os estudos apontaram a viabilidade técnica de solução, ele vai ser completamente removido agora, desde a Praça 15 até a Rodoviária. Isso é um processo complexo, não tanto pela estrutura do elevado, mas porque você precisa manter a cidade funcionando. Num projeto desse contexto, não dá para discutir pontualmente esse e aquele assunto. Se você me perguntar se você é a favor ou contra a derrubada da Perimetral, eu vou lhe dizer que eu sou contrário. Mas se você contextualizar a proposta da derrubada da Perimetral dentro do projeto de intervenção urbana da área, ele passa a ter uma outra leitura e aí eu tendo a ser favorável. De acordo com o projeto da Prefeitura, a construção da Via Expressa ligará o aterro do Flamengo, Avenida Brasil, e a ponte Rio-Niterói, junto com a Via Binário do Porto, vão absorver o trânsito do elevado a Perimetral e da Avenida Rodrigues Alves, mas com a promessa de ampliação em 40% da capacidade e fluxo do tráfego de veículos. O projeto da Prefeitura prevê ainda que o VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, vai circular no centro e na região portuária e ligará toda a área por seis linhas, 42 estações em 28 quilômetros de vias. O VLT vai integrar os meios de transporte, como metrôs, trens, teleférico, barcas, BRT e aeroportos. Aqui nessa área, entre a Praça Mauá e o Armazém Nº 8, por onde passará o túnel da Via Expressa, será construído também um boulevard de 44 mil metros quadrados, por onde circularão apenas o veículo leve sob trilhos, pedestres e bicicletas. O projeto Porto Maravilha pretende valorizar o conceito de morar perto do trabalho e criar espaços de convivência. Por isso, investe na reforma das praças na região, como a Coronel Assunção, antiga Praça da Harmonia. O projeto prevê também o plantio de 15 mil árvores, aumentando a área verde do local. A transformação da região portuária também deverá aumentar a população, de 28 mil para 100 mil habitantes em 10 anos e aquecer o mercado de trabalho local. A área onde está prevista ver os novos empreendimentos imobiliários é um grande vazio urbano. Uma área de cerca de 1 milhão e 200 mil metros quadrados, que era o que atendia, principalmente atendia atividades portuárias, e que já não cumpre essa função há quase meio século, há décadas. E é nessa área que os novos empreendimentos estão vindo. Até o final do projeto, a proposta é a reconstrução da infraestrutura urbana. Todos os 70 quilômetros de vias internas da região estão sendo reconstruídos com novas redes de infraestrutura urbana, o que vai melhorar muito a qualidade de vida aqui. Os serviços de limpeza, iluminação e coleta de lixo estão intensificados na região, que conta com um inovador sistema de coleta seletiva com lixeiras subterrâneas. A população já nota a diferença. A limpeza e a segurança. Ficou mais iluminada, ficou melhor, estruturada. Fabrícia exalta o projeto da implantação de 17 quilômetros de ciclovias. Assim que ficar pronto, eu espero que seja logo, sei que vai demorar, mas vai ser fantástico, né? Na área cultural estão sendo implantados dois projetos de grande impacto. O já inaugurado Mar, Museu do Rio, que tem a missão de ser ao mesmo tempo local de exposição e ponto de encontro da educação com a cultura, em um complexo de 15 mil metros quadrados, que abriga um museu de quatro andares e a Escola do Olhar. Já o Museu da Manhã será um espaço dedicado à ciência, um ambiente de experiências que permitirá ao visitante fazer escolhas pessoais, vislumbrar possibilidades de futuro e perceber como será a sua vida e do planeta nos próximos 50 anos.